Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Eu tô começando mais um vídeo. Antes de começar, eu queria falar sobre o ebook que eu lancei, sobre os elos mais baixos. É um passo a passo essencial pra você que quer aprender os passos fundamentais, que faz com que você fique capaz de subir qualquer elo. É um ebook que tem 30 páginas com um conteúdo relevante, você só precisa seguir, aplicar as técnicas e praticar pra ter ótimos resultados. Como já tiveram os 10 primeiros compradores, e como eu havia dito, os 10 primeiros ganhadores iriam ganhar uma aula de coach. Então pro pessoal que não comprou ainda, não ficar sem nada, eu vou estar dando um bônus em forma de desconto pra todo mundo. E um sorteio de coach para uma pessoa que comprar o livro com esse bônus. O ebook estava no preço de R$25,50, e eu vou estar vendendo por R$19,90 somente nesse vídeo. Só nesse vídeo vai estar valendo esse cupomzinho, e eu vou estar sorteando uma pessoa pra fazer uma aula de coaching. E como esse ebook é um passo a passo pra subir de elos baixos, qualquer pessoa que pegar ele, ver as técnicas e realmente fazer o que ele tá escrito, que é o que eu uso, ele só vai ficar disponível pra compras até esse mês, porque tem um pessoal aí que tá juntando dinheiro, que não tá conseguindo. Então eu vou prolongar só esse mês que ele vai ficar disponível, depois eu vou tirar. Beleza? Então aproveita, corre lá, pega esse cupomzinho aí, e já começa a praticar, beleza? Bora pro vídeo, que hoje o vídeo tá bem da hora, tem campeão pra caramba. Como esse vídeo ele ficou muito longo, eu não vou ficar explicando muito porque os campeões estão fortes. Foram 27 campeões, são os que estão mais fortes nesse patch, que valem a pena você picar. E vamos começar bem rápido mesmo, de uma forma bem legal esse vídeo. Começando a gente tem a Fiora no topo, que por mais que ela tomou um nerfzinho nesse patch, que agora ela não pode ter mais aquela velocidade quando ela ativava o seu ultimate, mas ainda assim é um campeão muito forte, dá dano verdadeiro, tem mobilidade, é um dos principais no top e continua também nesse patch. Próximo a gente tem a Irelia, que tá voltando pro patch agora. No patch passado ela ainda tava um pouco forte, mas ela não tava encaixando, e como a letalidade ela tá voltando pro patch, tem muita gente que tá fazendo uns itens mais de letalidade, quando consegue pegar o snowballzinho. Então, se você conseguir um snowballzinho, é muito bom que você faça a letalidade, que você vai conseguir carregar bem tranquilo. Próximo a gente tem o Jax, que é um dos meus campeões preferidos, que tá muito forte, tá sendo muito jogado pelos pro players, tá com uma taxa de vitória consideravelmente boa, mas é um campeão completo, ele tem stun, ele tem dano, ele tem roubo de vida, o split push dele é muito ótimo, então ele tá aí representando. Próximo a gente tem o Renekton, que é um campeão muito forte, muito bom pra subir de elo, que ele tem uma fase Jotas excelente, quando você estaca a fúria ali, é muito difícil de você perder a troca, tem uma pressão de lane muito forte, é um campeão fácil de se jogar, então ele é muito bom pra low, os médios, até raielos jogarem com ele. Próximo a gente tem o Singed, que depois desse balanceamento, eu diria, nas suas habilidades, eu acho que agora ele tá muito forte, mesmo não fazendo o proxy, ou se você for jogar tranquilo, você tem... você fica muito chato no jogo, você incomoda, dependendo da build que você for fazer, se vai dar lentidão, ou se for um ZZ Hot pra puxar uma lane, fica muito roubado. Começando na jungle, a gente tem a Elise, que é um dos campeões principais que tá sendo picado, e um dos mais fortes, já que ela tem controle de grupo, ela tem muito dano base, ela limpa jungle rápida, e tem muita mobilidade, quando ela fica aranha ali, ela ganha aquela mobilidade extra, é um dos melhores jungles desse patch. Próximo a gente tem o Gragas, que cara, tá absurdo quando o Gragas fecha o primeiro itemzinho da jungle, de APzinho, e depois ele fecha a manopla. Ele não morre, ele fica tanque, ele dá muito dano, ele limpa jungle facilmente, até eu diria, counter jungle, counter ganks, é muito fácil de aplicar com ele, já que ele tem toda essa presença com o Iezinho dele, pode parar qualquer tipo de engage. Próximo a gente tem o recém-lançado Kayn, que mano, não precisa falar nada, velho, esse campeão, olha o que ele faz, velho. Isso não é justo, mano, então, é um campeão forte, sim, tem muito dano, dá pra carregar uma partida fácil, só treina um pouquinho pra você ter a mecânica certa, saber jogar, pra você não acabar feedando igual eu feedei, mano. A gente tem também o Kha'Zix, que como eu falei da letalidade, tá voltando pro patch. O Kha'Zix, como é um dos campeões que usa muito letalidade, ele tá muito forte esse patch. É muito difícil você achar uma partida que tenha um Kha'Zix, que ele não esteja feedado. Normalmente toda partida tem um Kha'Zix feedado, porque ele tá muito forte. Próximo a gente tem o Lee Sin, que muita gente, velho, não deixa de jogar Lee Sin, ele tá no fraco, ele tá no forte, e ainda assim ele continua muito forte agora com... Essa mid-season aí com esses itens mudando, acredito que ele ainda tá bem forte agora com o Anjo Guardião fazendo de BF, ele ainda dá muito mais dano. Próximo a gente tem a Heksai, que depois dessa mudança que ela teve, foi um campeão que no começo do jogo tem mais presença e muito mais dano, e essa ult foi muito melhor agora pra você gankar a lane com mais vantagem, pra você conseguir uma kill muito mais fácil. A gente tem o Chaco também, que é um campeão que ele foi buffado no patch passado, que o pessoal ficou bravo comigo que eu não coloquei o Chaco no patch passado, mas eu tô colocando ele agora. Ele tomou um buffzinho no Ezinho, e acho que foi... Eu não lembro o outro, mas tá. E ele tá muito forte na jungle, ele limpa rápido, dá counter jungle muito fácil, e ele tá aqui nesse patch também. Por último na jungle a gente tem o WW, que é um campeão fácil de jogar, dá pra fazer a jungle bem tranquilamente, quando você fareja alguma presa com, acho que... 80% de vida, 70% de vida, ele ganha uma velocidade de movimento absurda, então dá pra dar uns chase boladão, mano. É um campeão fácil de jogar, e é fácil de carregar também. Começando na mid lane a gente tem a Cassiopeia, que é um campeão muito bom, em composições certas, e até se você for jogar solo, quiser rushar alguns elos, é muito boa se você treinar a sua mecânica, saber quantos S que dá pra você dar quando estiver contaminado solo, e é uma campeã muito forte, tem muita pressão em lane, e é um campeão tranquilo de se jogar. Próxima a gente tem a Orianna, que é a rainha da mid lane até agora, ela dá muito dano, tem muito sustain em lane, o controle de objetivos dela é muito bom, já que ela é muito boa em composições de cerco, composições até de starters mesmo, ela tem um kit completinho assim, eu diria, é muito dano, tem shieldzinho, é a porra toda, num campeão só. Próxima a gente tem a Cydra, essa gameplay ela ficou um pouco lagada, eu queria pedir desculpas, eu só fui ver depois que eu coloquei, então, é o campeão que tá muito forte, você aperta R, você mata alguém, se você ficar estacando os Qzinhos ali, você mata alguém com certeza, e você farma bem tranquilo, então é o campeão que dá pra você carregar, um jogo bem tranquilo solo. Próxima a gente tem o Vladimir, que é um campeão que, ele não tem counter, eu diria, o único que dá counter nele, é a Cassiopeia, então é muito difícil, caso você queira jogar de Vladimir, você vai lá, banha a Cassiopeia, que você consegue jogar bem tranquilo, você farma, já que o Vladimir é mais late game, você farma bastante, aproveita de algumas eliminações, que depois, você fica imortal, e já era. Começando os ADCs, a gente tem a Caitlyn, com esse range absurdo dela, eu já falo muito, já tem muito patch, que a Caitlyn tá, nesse, nesse pico de poder dela, e a Caitlyn é um campeão, que ela fica mudando algumas builds, e ela sempre fica no patch, velho, porque, sempre tem um suporte bom, pra ficar dando o pio nela, e ela conseguir brilhar, mid late game, ela detona. Outro campeão também, que, sempre tá nos patch, praticamente, é o Kog'Maw, que sempre quando tem algum, campeão, que consiga dar um pio nele, ele brilha, mano, você precisa de ter um suporte bom, pra você ficar com campeões, Hyper Carry, já que no começo, eles não são tão bons assim, exige, um certo conhecimento, posicionamento, pra você se dar bem sozinho, mas com suporte, fica muito mais fácil. Lucian já é um campeão mais independente, que ele tava sendo aparecido, muito no mid, já que ele ganhava bastante matchups, no mid, agora ele na bot lane, ele continua forte, já que ele, tem uma pressão maior em lane, já que ele pode ficar sozinho, ele pode solar um, ou até os dois adversários, mas ele, é mais independente, ele consegue ficar mais tranquilo na lane, sem tomar tanta pressão. A gente tem a Tristana também, que é um ADC, que tá sendo bastante picado, e com uma taxa de vitória, bastante considerável, é um campeão, que eu acho forte, eu diria, já que agora, com essa build de ataque speed, fica absurdo, quando você vai passando os níveis, que ela é mais, ela é mais um Hyper Carry, então, mid, late game, é muito forte. Próxima gente, tem a Vaynezinha nossa, que ela tá ficando muito forte, agora, com essa build de crítico, antigamente, o pessoal tava fazendo o rei, mas você rushando o Gumi, e logo depois, a dançarina, o static, o povo eu acho, que tá fazendo mais static, ela tá ficando muito mais forte, e tá tendo um, o late game dela, tá sendo tipo, antecipado, então ela tá ficando muito forte, antes de chegar no late game, e a hora que chega no late game, ela fica praticamente imortal, quando ela tem roubo de vida. Suportes, a gente tem o Blitzcrank, que é um dos melhores campeões, na minha opinião, já que você pode estragar o jogo, do pessoal, em um único momento, sabe, você puxa aquele ADC, aos 50 minutos de jogo, 40 minutos de jogo, é um GG cabuloso, velho, então, se você joga bem de Blitz, se você, acerta bastante, skill shots, eu recomendo que você, jogue e pratique de Blitz. Próxima gente, tem a Lulu, se você quer um campeão, que dê pill, um campeão, que faz tudo, que dê dano, um campeão, que dê shield, um campeão, que dá vida, um campeão, que dá resistência mágica, você pica a Lulu, velho, o campeão, é absurdo, além que ele pode, meio que dar um silence, né, quando ele, polimorfa alguém, fora o pill absurdo, que isso dá, no seu ADC, então, é bom para composições, de hyper carries, ou heavy AP, no mid, que você pode proteger, eles, bem tranquilo, e dá muito dano, próximo a gente tem a Nami, que é mais ou menos a Lulu, e é um counter de Lulu, ela tem bastante dano, ela dá bastante pill, e tem bastante mobilidade, então, é muito difícil você, focar a Nami, já que, não é muito um foco, mas ela fica sempre, com muita mobilidade, curando ali, curando aqui, dando dano, pegando na bolha, desengage, é um campeão excelente, recomendo que vocês joguem com ela, próximo a gente tem o Rakan, que agora, velho, o pessoal está começando a jogar bem de Rakan, velho, eles estão dando uns combos, cabulosos, que está muito bom, velho, eu estou gostando de jogar, estou jogando algumas partes de Rakan, e ele é um dos campeões, mais fortes desse patch, como suporte, por último, a gente tem o Trash, eu sabia, mano, que você, eu sei que joga de Trash, eu sabia que você achava, que ele não estava nessa lista, mas ele está sim, velho, é um dos melhores suportes, do patch, do jogo, velho, o Trash, ele é muito bom, ele tem sustain, ele tem a lanterninha, para dar um shield, para trazer o inimigo perto, para atirar o inimigo de lascada, é um ótimo campeão, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, velho, foram 27 campeões, deixa esse like aí, são campeões que vão te ajudar, subir de elo, são campeões que são fortes, nesse patch, que você não vai se arrepender, de jogar com ele, de masterizar, pode ficar tranquilo, se tiver gostado, deixa aquele like, aqui embaixo, se inscreve no canal, e lembre-se galera, o cupom do ebook, só vai estar disponível, para esse vídeo, então corre lá, e garanta já o seu, beleza? Até o próximo vídeo!